Qual é a origem da fantasia de carnaval? Ainda que existam celebrações carnavalescas espalhadas por diferentes lugares do mundo, todas elas têm um elemento em comum, o uso de fantasias de carnaval para aproveitar a festa. A origem do carnaval, como sendo uma festa popular típica, na qual as pessoas celebram em danças disfarçadas pelas ruas, acontece em muitos países do mundo, como explica a enciclopédia britânica, e remonta a comemorações bastante antigas. Acredita-se que o carnaval tenha surgido a partir de costumes do antigo Império Romano, após este se tornar cristão. Ele se espalhou pelo Ocidente com o passar do tempo, sendo celebrado ainda hoje em lugares como Itália, Espanha, Portugal, França e Alemanha, além de países da América Latina, como Argentina, Colômbia e Brasil. O Brasil, em particular, se tornou um destaque mundial devido à magnitude, importância e diversidade cultural de seu carnaval. Mas ainda que exista em diversos lugares do globo, com características locais, algo não mudou no carnaval praticamente desde o seu surgimento, é o uso de fantasias para celebrá-lo. Usar fantasia no carnaval tem raízes antigas. Segundo um artigo da empresa Brasil de Comunicação, a ABC, que é a agência oficial de comunicação do governo brasileiro, muitos povos antigos costumavam usar máscaras e trajes especiais em suas festas e rituais religiosos. Na Roma Antiga, por exemplo, havia um festival chamado Lupercalia, que acontecia todo ano, 15 de fevereiro. Esse evento era supervisionado por sacerdotes conhecidos como Luperci. Suas origens são obscuras, e por ser uma festividade que incluía o sacrifício de animais, ela foi mais tarde proibida pelo Papa de Elasio I, em 494 d.C. Durante a Lupercalia, eram usadas peças de roupas feitas das peles dos animais mortos, como uma espécie de fantasia que garantia a fertilidade para as mulheres que fossem golpeadas por essas peças. A data dessa celebração coincide com a do carnaval moderno, mas ela já havia sido repaginada pela Igreja Católica após sua proibição. Abre aspas. A tradição afirma que o Papa de Elasio I se apropriou da forma do rito como a festa da purificação. Candelária, celebrada em 2 de fevereiro, fecha aspas. Explica a enciclopédia britânica. Na Idade Média, as pessoas já usavam máscaras e fantasias durante festas de carnaval, como nos famosos bailes de máscaras em Veneza, Itália. Essas festividades misturavam diferentes classes sociais, onde tanto os ricos quanto os pobres podiam participar sem serem reconhecidos. Mascarados e fantasiados, nobres e plebeus se igualavam, e até mesmo líderes como reis podiam ser satirizados. As celebrações de carnaval, e por consequência o uso de fantasias, chegaram ao novo continente trazidas por portugueses e espanhóis durante a invasão europeia às Américas. No Brasil, as festividades de carnaval se tornaram mais populares a partir do século XVIII. Nesse período, houve uma influência cultural vinda da África, por causa das pessoas escravizadas que foram trazidas ao continente. Ao longo da história, o carnaval desempenhou um papel importante no desenvolvimento do teatro popular, da música local e das danças folclóricas, o que garantiu também a sua longevidade. A sua longevidade é uma das danças folclóricas, mas a sua longevidade é uma das danças folclóricas. Tchau.